O crime ocorreu por volta das 11h30 da manhã desta terça-feira, na via lateral da Avenida Integração, junto ao Bueiro, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Júlio César da Conceição Vieira, 26 anos, foi baleado com vários disparos de arma de fogo. O SAM-192 foi chamado, mas Júlio morreu no local. O GAT, Grupo de Apoio Tático da Polícia Civil e a PM estiveram no local. A polícia acredita que o crime tem a ligação com o tráfico de drogas na região. A mãe demonstrou-se inconformada com a perda do filho. Segundo populares, Júlio morava na rua Santa Madalena, no Aparecida. Ele deixou sua esposa com um filho nascido há poucos dias.